Oi pessoal, oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Niagara Falls, mais conhecida como as Castelas do Niagra. E hoje eu vou fazer uma coisa muito importante para a minha infância, porque eu conheço esse lugar através do pica-pau. E por isso passei no depósito, comprei uma cabinha amarela e vou fazer uma coisa muito clássica. Esperei muito tempo para fazer isso, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Bota o pica-pau na nossa caráter. Ó, deixa eu pegar, vai. E aí, e aí? Pronto.